Um ponto que eu quero até ver, Andrésinho, eu nem falei contigo antes disso, não sei se a gente tem muita informação para passar, mas o Mel começou uma movimentação dos sellers poderem participar de promoções, né? Então teve ali, tiveram alguns webinars pedindo para o pessoal enviar as promoções por planilha, dando erro, não dando erro, e ontem eu assistindo um webinar de autopartes que eu te falei, esqueci o nome da menina que estava falando, ela disse que a gente deve ter alguma ferramenta também para participar das promoções de uma forma menos manual, né? Afinal, com 12 milhões de vendedores não dá para falar, mandem as planilhas com as promoções, ferrou, não tem jeito dentro desse cenário, mas a gente tem novidade nessa parte que foi uma ação super legal, quem participou sentiu 30% de aumento de venda, por exemplo, em participar do descontácio, participar dessas ações comerciais que foram feitas, então é algo que a gente gostou, né? Que antes era restrito só a loja oficial, teoricamente o Mel trazendo, e eu tenho a minha ideia de que para a Black Friday isso já vai estar rodando, mas é a minha ideia só. Isso é mais uma novidade, agora que a gente encerramos o assunto de reputação, indo para a parte de novas, digamos que nova metodologia de trabalho, nova forma de se trabalhar de novo, aproximando os vendedores, independente da sua classificação, se ele é um mercado líder, se ele é uma loja, somente uma loja oficial para ter esse contato com a equipe comercial, de marketplace, mas aproximando eles da equipe de marketplace, isso também é muito importante porque eles pedem as ofertas para colocar no descontácio, que foi uma pré-Black Friday, foi um sucesso, e agora para a Black Friday segue-se a mesma coisa, a mesma maneira. Todo mundo está aprendendo, então certamente vai ficar mais fácil nos próximos, né? Como captar essas ofertas, como poder um robozinho, de repente, eles vão desenvolver o robozinho, já captar qualquer oferta que está melhor para poder jogar na página principal do site, ou então de acordo com o Buy Box, enfim, isso vai acontecer. Mas sim, eu já vi alguns, assisti alguns webinários e eles estão pedindo ofertas. Uma coisa que eu vi alguns vendedores comentarem era, ah, eu mandei a oferta, mas ainda não subiu. Calma, gente, é tudo muito novo, eles estão fazendo, aplicando ainda isso. O importante é que começaram, começaram a fazer, que é o que a gente mais queria, né? E aí